Tchau, Lui, galerinha do canal, a gente vai tacar umas bexigas, o desafio aqui, ó, com o Matheus, e eu vou deixar o link dele na descrição, tá ligado? Pô, mas não tem bexiga, daí nós vamos fazer uma camisinha mesmo. É, o bagulho é louco, meu irmão. Né? É o salve! Salve, salve. Vai, velho, velho. Olha o roxo, dá um salve. Vamos, caralho. Vai, 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 vai. Tom, tom, tom. Então, galerinha, nós já chegamos aqui na praia, tá ligado? Nós vamos tacar um chique lá na descrição. O bagulho é louco mesmo, meu irmão. Vem me descer, o bagulho é louco. Se vocês querem mais vídeos com esse, é só deixar o like e comentar aí, ó, se você gostou, só deixar aí a opinião, que nós vamos trazer mais vídeos assim. Se inscrever no nosso canal, vai ter o canal dele na minha descrição e o meu canal na descrição. Novo, esse bagulho é louco, né? Lógico que tá na curva ali. Aqui, ó. É bonito! Eles vão por lá e eu vou nadando por meio aqui, ó. Galera, ó, ele vai por aqui, ó. Ele vai sair lá do lado e nós vamos por lá, ó. Vai. Vai, vai, vai. Dá ali, dá ali. Vai. Vai, vai, vai. Vamos indo andando. O moleque é doido, cara. Ô, Matheus, quando chegar a cena pra nós. Chegou? Salve aí, pro canal aí, galera. Então. De boa, família? De boa. De boa. De boa. De. Mano, o resto, mano. Uuuuuh. E aí, Cauã aí. Cauã. Cauã? Vai, Matheus, como é que foi a experiência? Como é que foi a natação? Vai, eu quero natal, não sei nada demais, cara. Ah, eu sou uma foca. Eu sou uma foca. Então vamos lá, então. Vamos lá. Ó, nós vamos achar uns loucos aqui pra tacar a camisinha. Vamos lá pra tacar. Camisinha aqui, ó, bem louca. Só tem duas, assim. Ah, disso. Depois não existe mais. Caralho. 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 Vamos com esses loucos aí, ó. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ah, mano. Dale, dale, corre. Ah, mano. Como é que foi? Você corre pra cá? Você viu que eu me estergia na cabeça? Ah, eu errei, mano. Eles não correram ainda. Eu acertei, ó. Eu acertei. Não, olha aí lá. Meu Deus, olha aí eles aí. Vem aqui então, seu merda. Vem cá. Olha lá, eles pegaram. Uma não estourou. Vem aqui então. Tá vendo ali, ó. Vem cá então. Meu Deus. Ô, acertou. É, diga. Eu tô na tia ali, ô seu punamói. Porra, a gente pega. Tá fudindo. Ó. Então, galera, já foi a primeira. Mas depois nós vamos mexer mais. Você já foi, galera. É nóis, caralho. Esses loucos, né? Eles vão voltar ali. Eles vão voltar ali. e aí e aí a não é não, cara, que não é isso Boa noite! Ah! 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 Moço, você está na nossa Borgelon? Borgelon? Em Nova Porta Avenida Tem um minuto mais tarde aqui A gente vai estar aqui A gente vai estar aqui É Vamos levar aqui Vamos lá longe aqui Vamos lá!